A partida, agora o clássico é entre Equipe, cansados, versus passa nada Aguardando a transição do árbitro, está valendo Tocou para Luiz Fábio Gordo Fábio Gordo manda a bola para Guarana, vulgo barbinho de Datanhã Eu mais novo, eu mais novo para Fábio Gordo Tira de lá, Luciano, depois da gripe Reposição de bola, olha o futebol Pera lá O Peborim está com o penteado, ah não, é só o boné né Peborim Eu falei, meu Deus, o Peborim está de coque Meu pai, que perigo Tocou a bola para eu mais novo, eu mais novo Tira de lá o galãozinho Tocou para Renato Pitanga, Renato Pitanga para Luciano Ficou uma bola, vai sobrar Tira de lá, zaga Opa, machucou ali Pausa para atendimento médico, ali acho que tomou uma bola e estoca Então, você viu, é o ano mais novo Eu vim do futuro para avisar ele Estuda, larga esse futebol, para de beber Eu sei o que você anda fazendo quando o banho demorado Vamos lá, segue o jogo Tocou a bola Pitanga para Gil do Vigor Afasta de lá Dá uma panelinha, né James Dá uma panelinha Sopalino, nos primeiros movimentos que você está puxando Gil do Vigor Vai tirar o futebol, afasta de lá Tocou para eu passar Olha a bola, tira de lá, Peborim E aí, Sopalino Você achou? Por quê? Melhor, é isso daí Análise E Jonas Guaraná para ver Faz a sessão de bola para Renato Pitanga Renato Pitanga Bateu, tira de lá o Barbixa Barbixa, para Luís Sopalino Vai tomando Luciana Bota a bola E a arbitragem Tem hábito Tem hábito Luciana Tocou para Luís Sopalino Para lá E que tirou para eu do passado Eu do passado Tocou a bola para Vigor Eu do passado De novo para manda a bola Eu do passado Para Jonas Guaraná Jonas Guaraná Para Luciano Magrelo Luciano Magrelo A bola sobra É, na zaga ali O Luciano Mauro Filho Ele afasta a bola de lá Ele é perigoso Enquanto isso Flauzino está no gol Flauzino tocou a bola Para Luís Sopalino Era de um Luís Sopalino Ele domina Olha para um lado Olha para o outro Luís Sopalino Ele perde a bola Ele perde a bola Para Jonas Guaraná Pitanga para o Ciano Magrelo Bateu na zaga Jonas Guaraná Tocou para eu do passado Tem um Gil ali atrás Tocou a bola Tira de lá o Cabineira Tocou a bola na frente Para Doratiotopo 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 Tocou a bola de roupo Capitiropo Tocou a bola Tira Luís Sopalino Tocou para Doratiotopo Tocou é um jogador russo Tocou para Gil Estocofofo Tocou a bola Jonas Guaraná Jonas Guaraná Ele olha a bola Domina Vai marcar a saída de bola Lançamento Bela bolada Do Gil do Migô Tocou de novo Para Jonas Guaraná Vai marcar a raiva Espera aí Vem cá Você quer fazer uma retratação Vai lá A gente merecia a menor sorte Não é verdade Está complicado o negócio Está vendo Vai mais cedo Ah eu tenho Batei o corpo Para Mici Araraquara Deixa eu ir Tem que ir Esqueci Cozinha do feijão Deixa eu ir nessa Tocou para a Luciana Que belo lançamento Tem para o Guaraná Ah não vale né Quem não quer Para falar Ah não vale né 25 a cor do da passagem Não vale Fica aqui não Larga em mão né Vai para onde Vai para a cidade Você está mentindo Você está meio triste já Tocou para nós Irmãs tentando Fazer a alegria Do São Paulino Está parecendo São Paulo jogando São Paulo é quando Joga o clássico Olha lá Flauzino Pelo menos Está vendo Muito famoso Quando você imaginou Que ia ver o Rogério Flauzino no gol Tocou para a Luciana E deu a bola A volta Para Jonas Guaraná Jonas Guaraná Para Gil do Vigoro Gil Gil com seus cabelos Brancos Grisários Tocou a bola Para Pitanga Pitanga olha para um lado Olha para o outro Renato Passou pelo Lúcio Mauro Filho Olha que medida Do Los Hermanos Jogo de Copo Jogo de Copo Deu uma excedida Vai lá Los Hermanos Pede desculpa Renato aceita Aquela buzinada Na buzampa De cada um Está tudo certo É o nível de competição É alto mesmo Todo mundo quer ganhar Ninguém quer perder Muito menos empatar Enquanto isso A arbitragem pega Vai lá Daquela conversão Vai marcar a barreira Nossa O grande árbitro Guia Desencerou sua carreira Na política E espiriga ela Ele vai lá Fala Fica na barreira agora Menino malcriado Fica você O Lúcio Mauro Filho Renato se prepara Concentrado Vai bater Toma Aça E volta para a tocada Foi isso que ele disse Tocou para o Luciano O Luciano A desviada Opa Olha o Paulino Pelo de escapar Da pereireca Ele falou Tem um chinelo grelo O que você achou? O governador aonde Você viu o outro passado Tirando a bola Ele afastou Com maestria Clausino domina Ele olha Pensa Fala para quem Que eu jogo Ninguém aparece Ele é a marca De pênalti Ele está tudo Não tem likes Não tem desvia Das bolas A bola vai sobrando Para os irmãos Os irmãos briga Com o Luciano Para eu do passado Opa Luciano Deu do passado Deu aquela briga Aquela enroscada De inchada com o fogo Isso é normal né Esse número 10 É invocado É invocado Isso é feio mesmo Ele é gente boa Isso daí é feiura Não é invocação não É Ela é invocado Você acha? Olha a cara dele Olha Ele é Ele já joga Ele vai no abraço Olha lá O Verson Paulino Nunca está com os irmãos Não hein Faltou a bola Bateu Olha o Caicara Ele chegou Batendo na cara Da bola Olha o Gil Pusco Anda saindo de bola Ali com o Renato Renato Ele domina Dominou Bateu A bola vai saindo Sem futuro Está complicado É só ser para organizar o evento Para jogar a bola É aquele menino Que é o dono da bola Tem que jogar Tocou a bola Tira de lá Eu do futuro Tocou para o Silmaro Vindo com o zóio esboiado dele Tira de lá Marquinhos Marquinhos para Pitanga Pitanga domina Renato Vai tomar caju Viu gente Criançada Vai tomar caju A bola saiu para a Renato Renato Tocou de qualquer Para o Luciano Marquinhos chegou do corpo a corpo Com o Luciano Vai jogar da cor limpa Não encontrou O que acontece Opa Enquanto isso Fabuloso já vai indo para o mato Daquela barroada Ah não Foi só pegar a bola Desculpa Fabuloso Fiz um mau juízo de você Viu meu filho Chega 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 Eu também não estou aguentando mais Tocou a bola O Silmaro O Filho O Balezeiro Bota a bola E sobrou Opa Aí eles meteram Balezinho ali Estante de cobre Coisa linda Tocou o Fafonejo Fabuloso Tira Harry 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 Tocou a bola para Gil Gil domina Toca para Guaraná Guaraná olha para um lado Tocou para Gil A bola esticada Tira de Lopiuca É o nome dele Pebolim Na reposição de bola Pebolim no alto Dos seus 1,20m Tocou a bola 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 Salva para Los Hermanos Los Hermanos Com abraçado Ele é de Capitão Por isso que ele é bravo Ele é Capitão Meu filho É Tirou de lá Eu do passado Não se envolve Nessas trentas Vai dar ruim Para nós no futuro Reposição de O Gustavo Está bravo ali Está contestando Na época Deixa na pintada Em Vila Pintado Está bravo por quê? O que foi? Não vai dar mais Se juiz Não vai ser Oh não Como você está Está bravo Quer que deixe o pau Comer né Gustavo Você quer que na pinta Falta né Você quer que deixe o pau Eu também estou nessa pegada Lá vai para o gordo Bateu Tocou atrás Dora Tchotu Tcharoto Tchiotu Quacharoto Errou o gol Lá vai Reposição de bola Para Pebolim Tocou para Gil Gil Olha a bola na fogueira Para Guaraná Alex Luthor quase que toma Olha o do passado Pede para alguém se aproximar Tocou para Harry E a bola vai para fora Flauzino Manda a bola para Marquim Peruca Marquim Peruca Repõe para Flauzino Flauzino Mandou a bola Para do Sumarupi O Sumarupi O Tamanhaque Ele olha para um lado Olha para o outro Falou Ah não vem para cima de mim não Que eu sou caíca Trocou a bola Para Flauzino Flauzino Lançar Pelo na frente Tira Guaraná É muita disposição Reposição de bola para Peruca Peruca para nós irmãos Nada lá Nada lá Meus irmãos Mandou para frente Para Alex Luthor Alex Luthor na linha lateral Tira azar Tocou a bola Um pouco mais A três balança O Mauro Calcai Cai cai Tirou a bola Douradinho Torê Todo consegue Guaraná Afasta É Guaraná Ele é raçudo Guaraná É Olha lá O papo está bom Qualquer resenha Vocês não sabem O que vai ter Troca a bola De cabeça Beboli Eu desconfiei pela ponteira Do pendrive Que ele está filmando Olha lá Um jogando no outro Eu estou achando Que vocês vão lá juntos Nesse negócio Está complicado Aqui do meu lado É Meus amigos Tocou a bola Para Lúcio Mário Lúcio Mário Tocou a bola Luciano Chegou para tentar Tomar a bola Para Lúcio Mário Lúcio Mário De volta para a peruca Peruca olha Manda para frente O lançamento Tira Guaraná O Guaraná é especialista Em destruir jogada Ele não constrói Mas ele é pico Pumar Gente Enquanto isso Na outra lateral Parem as máquinas Para não morrerem Com a sedução De Thiago Tomate Ele arrancou a camisa Olha que postura Como ele é bem posturado Ele andando Parece um ponto e vírgula Vai indo Aqui assim Ele já é carcunda Com a bundinha empinada Que beleza Bela bundinha de gaveta Tomate Bateu É do passado Eu falei Que tem que parar Que vocês podem ter morado Meu filho Volta a bola Para Flausino Flausino Fala um sumário Tirei que dar uma olhadinha Abre a bola Para a peruca Na intermediária James 30 Toma na acumulada É o Harry Sai com os nomes Propeja a cabeça É Papai tá brabo Tocou a bola Para eu do passado Eu do passado Toma essa Doratinho É isso que ele fala É Eu do passado Você toma cuidado Com esse sobrenome Porque torrando É mais que queimando Fica esperto Com esse sobrenome seu É perigoso Ele fala Que a jogada É a número 2 E o time Não entende nada Tocou para o Guaradá Jogada e saia Olha Avasta Alex Luka Ele olhou para o Guaradá E falou Eu sou a sua Criptaneta Que beleza Daqui a pouco A galera vai estar Tudo na avenida Ela vai Para o Silma Ele avança Pintanga falou Não acompanha Vai tu Gil Ele bateu Defendeu Pedalim Acabou O que você achou Dessa defesa Essa polinha É bom Ele é talentoso Meu filho James 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 Você está inconformado Não é James Na verdade A gente está decidindo É Pensa Você viu É um passinho Passinho do Romano A bola A bola A bola E a bola Vai dar para Pebolinho James James já está melhorando Está tratando Para o bom Não é James Já faz uma partida James O que você espera Já está dando aquela bronzeada Não é James Só aqui na resenha James O que você está achando Dos adversários Está complicado Está complicado Dá Hello Kitty O negócio dele É James Você aceitou Do lado do cara Errado James Eita Com o Flapenizandas Menina Aqui Que beleza O Flapenizandas O Flapenizandas O Flapenizandas Ele olha Está cadenciando o jogo Manda para a peruquinha A peruquinha Lançou na frente O Flapenizandas O Flapenizandas O Flapenizandas O Flapenizandas O Flapenizandas Ele está muito seguro Debaixo dos paus Ali Olha lá Harry Ele domina A bola não saiu Harry não desiste nunca Luciano Para Gil 99 Desculpa Confundiu Harry É o Luciano É O pai de alguém Foi mais a família De alguém Que assim Parecido que vocês são É o cara Para Luciano Luciano Depois da gripe Para Harry Harry domina Harry Tocou para Guaraná Guaraná bateu Tira de lá Caicara Meu Deus Está bravo O Guão está bravo Está revoltado Aqui com o time dele Ele não é técnico Enquanto isso O Lex Luton Ele domina Cobre o lateral Para Paris O São Paulo Está falando Entra aí moleque Entra aí Entra aí Vai jogar filho Está de boa Está de boa Bota eles para jogar É melhor Nessa coisa Dois mais E a bola sobe O Guaraná Opa Foi calçada Ali Guaraná É fanta É fanta Tocou a bola Para Harry Harry tocou a bola Para eu do passado Eu do passado Para Luciano Luciano Para eu do passado Tocou para Gil 99 Para Harry Harry para Gil 99 Eles vão cadenciando o jogo O placar de 0 a 0 Vai classificando a equipe Tocou para Harry Harry na intermediária Deu o corte Vai tocar para Gil Sobrou na frente do gol Bateu Defendeu Flauzino Tocou para Harry Bateu no pau A bola ainda sobra Está pipotando na área Luciano Mauro Gil Gil chegou na dividida Jogo de corpo Bateu Agora a equipe Passa nada Acordou A equipe Dorachototo Fica esperto aí Os caras estão pressionando Dorachototo Tocou a bola Para Gil Fim de pato Fim do primeiro tempo Aqui na arena Do Boteco dos Amigos O jogo foi pegado De tapa O placar até agora É Cansado 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 Zero Passa nada Também Zero A batida A batida Para Balee Eu falei Ele é monstro Mais cedo ou mais tarde Ele aparece A bola A bola bem Ele só analisa O que você está achando da partida aqui? O que você está achando da partida aqui? Parabéns A análise do Gu foi a mais lúcida até agora O Alce está meio a meio A bola dificilmente passa do meio de campo Ele foi muito educado para não falar que o jogo está ruim, não é verdade? Mas gostei, Gu Gostei Gu Tem que pensar em fazer essas análises de jogo aí Que você enxerga o jogo bem Reposição de bola para o Trauzino Trauzino lança para o meio de campo Tira de lá Ele é do passado Reposição de bola para a equipe dos cansados Vão fazendo jus ao nome até aqui, né? Marquinho Peruca vai quebrar Ele olha para um lado, olha para o outro Falou que o time todo está no ataque Que perigo, hein? Tira de lá, Gil Marquinho contra Guaraná Fala de medido E dá briga de força E se está brava, Gil Olha, tira de lá, Marquinho Eita! Que o Luciano não dá para brincadeira hoje, hein? Ele é o Luciano do São Paulo Depois da gripe O Ábito mandou para Vocês estão cortando a bola como se fosse arremestido Olha, Renato Olha, Renato Lançamento para Guaraná Tira, Trauzino Afasta de lá Guaraná jogou na área para Renato Pitanga Renato Pitanga A bola soa para os irmãos Tira de lá, Zaga Eu do passado, ele chuta Foi quase que um ataque, não é verdade? Reposição de bola para Plauzino Plauzino lançou Paradora, Tchotoroto Ele domina, bateu Tira de lá do seu Reposição manual para Lex Luthor Lex Luthor olha O lançamento, jogada ensaiada Bola de cabeça Tira de lá do fundo passado E a bola vem sobrando para Plauzino O jogo deu uma caída, né? É impressão minha Só para Plauzino O jogo deu uma caída No ritmo Parece que os caras estão cansados A bola para Pitanga Ele bateu para fora Oportunidade que teve Saiu sozinho Bateu Plauzino Só olhou E reposição de bola para Jota Quest Simpatasse Foi nos pênaltis Perde os dois Vai todo mundo para casa, né? Boa sugestão, hein James? Vai comer uma macarronada Simpatasse Tira de lá, Gil Vai sobrando contra-ataque para Harry Harry domina Tocou para Gil Gil para Harry Opa, vela a bola do Gil de Vietro Entra ali, hein? Pega para Harry Abriu de novo para Luciano Está sozinho Luciano tem espaço para bater Jogou em profundidade Pela Renato Pitanga, Pitanga Cruzou a bola Tira de lá Lúcio Maroclo sobrou Pede o batalho Não passa nada Gil, Gil, Gil Gil é o nome dele Ele não joga com a 9 Ele joga com a 99 É matador nato E briga de bola Sobra pra Gil de novo Ele vai bater Sobra a bola Tendei Danfrazino Senhoras e senhores Eles receberam Jogar agora para Pitanga Para fora Eles resolveram Como que é, Gil? Qual foi a diferença Nesse lance aí? Passa aqui É a defesa do Pebolinha Vem, vem, vem É, o Pebolinha Também concordo com você O Pebolinha É daqueles heróis improváveis Viu? O Pebolinha ele joga discreto Mas ele faz o papel dele Com maestria Bela bola Belo gol do Gil Eles resolveram jogar O time acordou E agora vai tentando reagir Enquanto isso O time dos cansados Tocou Para nós irmãs Para o foco de gol Para fora Para desespero do São Paulinho Para desespero do São Paulinho Ele falou Agora o meu menino guarda Agora o meu menino guarda E ele mandou para fora Touchdown Tocou para eu do passado Eu do passado Torrano Tocou para Gil Gil para Torrano Eu do passado Eu do passado Vai perder a bola Meu filho Não suja o meu nome Tocou para Harry Harry para eu do passado Eu do passado Tira de lá Lúcio Mauro Vem lá Luciano depois da Griton Gampo agora Na aplausil Fala aqui não Não só Mérdia de aplausil Opa Sentiu ali Sentiu ali O Luiz fabuloso Ele vai naquela pose De quem sentiu o joelho Sentiu o tornozelo Sentiu o joelho Sentiu a junta Olha aqui Estou denunciando aqui O velho São Paulinho O que foi? Sentiu a vergonha na cara O velho São Paulinho Sempre com as análises Mais transparentes possíveis Ele não tem dó não Tocou para a Guarana A Guarana vai bater Clausino Sobrou para ele Clausino A bola ainda está viva Com Pitanga Não saiu Pitanga leva para a linha de fundo Tocou atrás Tira de lá Piruqueira É o Piruqueira Olha lá o cabelinho dele Que beleza É dele não A bola para a Pitanga Clausino perdeu o tempo De bola Pitanga chegou testando ela Testando é meio complicado Porque não sabe o que é testa O que é nunca Tira de lá É o do passado Como que é James? Qual o seu comentário? Não, jogou uma camissão muito boa Aqui é o jogador É o James Como é que é? Essa gente sabe o que é Infinita, não é verdade? Tem vários que a testa é infinita aqui É bom demais A bola sobrou para o chumar Porrada Para fora Passou lambendo o travessão Mas eu gostaria de fazer um adendo Que bom Que salto do nosso peborinho Esse peborinho é monstro demais Que salto Olha o jogo de corpo De Lex Luthor Com Renato Pitega Lex Luthor Saiu da reposição de bola Para Doratirotorotoroto Doratirotoroto Tira de lá Opa Eu estou reconhecendo O Doratirotororoto No último torneio Era o Marmitinha Eu estou enganado Não, não é o Marmitinha Mas eu posso dizer Que você pegou o posto Do Marmitinha cheia Olha que shortinho colado Que beleza Vai cobrar o escanteio peruca Peruca para Los Hermanos Los Hermanos domina Vai tentar a batida Bateu Tira de lá O Peborinho É um nível de compromisso Com a partida Jamais que isso O Peborinho Ele salta Tamanho do documento Nos menores frascos Estão os melhores perfumes Que beleza Tocou para Lex Luthor Lex Luthor Cobrou o manual A bola vai sobrar viva Para a bola O Peborinho Peborinho Vem se desenhando Um herói Peborinho Camarquinhos É o nome dele Ele mandou Para o meio da área Jogaram com a rock Mas ele falou A jogada foi Boa Nossa A tua cara é Cansado de um Igualando Passa nada Peborinho Jogo equilibrado Meus filhos Jogo equilibrado Luciano Lançamento Na bola para Harry Harry domina Bateu Tira do seu Vai ver Tiro de canto Harry Jonas Agora dá pra fora É o Cladston O Cladston aplaudindo Opa Escapuliu 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 Escorregada Escorregava muito Cladston Agora dá pra fora Tira Meus irmãos A bola sobra Para Peborinho Vale pisar Que o Peborinho Não teve culpa Alguma No último gol Opa Que porrada Deu aquela desviada Começando Opo O Professor fala Bateu Não bateu Tô confuso Bateu Não bateu Enquanto isso Quem pega a primeira bola Cobra É Tiro de canto Para Harry Harry Tocou a bola Para Luciano Magrelo Furou Aquela furadinha Básica O Peborinho Falou Perderam o time Perderam o time Perderam o time Perderam o time Peruquinha Peruquinha Enquanto isso Fabuloso Fala Luizão 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 Seguiu A bola parou Foi mão na bola Dudu Agora parece que o jogo Deu mais equilibrado Hein São Paulino Um a um Mas parece que o time Cinza acordou Não é verdade James James está de olho Que doido Para jogar Ninguém De livre Esportânea Vontade Não rola Olha lá Vai sair Perderam 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 Ele é monstro O Peborinho É monstro Demais Trocou a bola Para Torrano 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 Para queimando Barra 1 do passado Torrano Tocou para Gil Gil Olhou para trás Ele vai O lançamento Tocou Errado Foi triste Foi infeliz Foi um passe Que não deu certo A bola vai para Gil Gil vai o lançamento De novo Tira De lado Os irmãos Ele bateu com raiva Bateu com ódio Bateu com sentimento Bola para Gil Gil olha para um lado Olha para o outro Tocou para Pita Pita para o Renato Renato Tocou para Kevin Luciano Luciano Para Alex Luta Saiu Arremesso Manual Vai lá Ano passado Torrano Torrano Viu ano passado Vai curar Cobram para Pita Pita Renato Faça as coisas Novo Dois Ator Que narra Pô E o Tomate gosta O Tomate gosta De meu circo pegar fogo Né Tomate Que sete Olha no comentário Adorei Adorei Melhor do jogo Melhor do jogo Opa Epa Eeeh 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 Dixi Eeeh O que é mais aleatório da carreira dele? Qual que é o comentário que você pode... Seu pai não gostou da jogada, hein? Bonita, bonita jogada. O Gil é o típico cara que tava no lugar certo na hora certa. Olha o lançamento, Gil. Gil para Harry. Harry reclama para a Lucie. E Andrés. A Luciana. A Luciana é a segunda furada, hein? Mais uma, você pede música do Fantástico. Ele olha para um lado, olha para o outro. Ele também com formato. Olha só, hein? Você viu que cabeceia do peru que ele cabeceou para o outro. Deu uma meia lua para trás. Parecia um golpe do Morro da Pomba, tio. Como que é? O galo seca. Vai, boa, rapaz, Jonas Varaná na intermediária. Bola dominada. Tira de lá. Eu do passado. Não é eu do passado, não. É o Duratichoroto. Tocou a bola, boa, boa, salvar. É o Tirotolzinho. Tocou para a campanha. Tocou para Duratichoroto. Tocou para a peruca. Peruca para os nossos irmãos. Os nossos irmãos tiram de lá. Pitanga. Bola dominada. De dentro. Tão um insumaro. Insumaro para Pitanga. Rodou a live, mano. Lançamento na frente para Harry. Para Pitanga. De Renato Pitanga. E o Gustavo da loucura. Quando eu vou para o Téu, lá fez a presa. Pitanga é ligeirinho, malandrinho, danadinho. Foi lá, abraçou um, deixou já fazer o bebê para o outro. Se nos meninos fica com o cirume, é complicado. Pode perguntar você mesmo. Vai lá. Ô, Juiz, quanto falta? Por obseca, ele quis dizer, professor. Um minuto. Um minuto. Ele só tem te enogiado aqui. É maravilhoso. Três a um para o outro jogo. Segue a bola de pebolinho para Harry. Pitanga, Pitanga, Peruca. Olha o trabalhinho, Peruca vai perdendo a bola. Ele também sobrou para o Pitanga, Matagão. É para matar. Pitanga, Renato. A sua patroa falou assim, está chegando mais de papo e pode tratar da dinaria aí, meu filho. Fim de papo. Fim de papo. Fim de papo. Fim de papo.